Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.Capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Homem é preso após estrangular e estuprar mulher no centro de São Cepe. Laboratório da UFSM é o único do país a fazer um tratamento que evita amputações e cicatriza lesões. O Ministério da Justiça abre canal para denúncias sobre valores dos combustíveis. Novos redutores de velocidade nos dois sentidos da Avenida João Luiz Pozobon, no bairro quilômetro 3, começaram a funcionar hoje. E veja também, depois da troca de lâmpadas do projeto que contempla 35 vias do Distrito Centro Gare, a Prefeitura de Santa Maria decidiu que o contrato da iluminação pública para os 27 mil pontos da cidade terá 24 anos de duração. E quase dobrou o número de celulares apreendidos após serem arremessados na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Além disso, de janeiro de 2022 até o final de abril deste ano, mais de 11 quilos de drogas foram apreendidas. Está circulando pela internet vídeos que mostram militares do Exército de Santa Maria discutindo e brigando em uma confraternização dentro do quartel. E ainda, o final de semana foi de festa em São João do Polesine. A edição de número 66 da Festa Regional do Arroz reuniu um grande público que participou da expofeira, shows, desfiles e jantares tradicionais. Confira estes e também muitos outros assuntos agora, aqui no Jornal do Diário. Na última semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, decidiu prorrogar por mais 12 meses a conclusão da duplicação da travessia urbana de Santa Maria. Com isso, um novo cronograma de obras foi organizado e nas próximas semanas o trânsito deve sofrer alterações. Agora, o prazo para a conclusão da duplicação da travessia urbana de Santa Maria é 30 de junho de 2024. O novo cronograma prevê a retomada da obra no entorno do viaduto da rua Duque de Caxias. Por aqui, falta colocar uma camada de asfalto para adequação do pavimento e nivelamento da rotatória com as vias laterais. Por isso, já começou um bloqueio parcial aqui na rua Duque de Caxias, em direção ao Serrito. Os condutores que trafegam por aqui podem fazer o retorno na rótula da UGLIONE. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ainda informou que os trabalhos nesse trecho vão ser feitos em duas etapas. Além dessa primeira que já está em curso, na segunda fase da obra vai haver um bloqueio do fluxo de veículos de quem se desloca pela BR-158 e deseja acessar a rua Duque de Caxias. Por outro lado, o trânsito na parte superior do viaduto não vai sofrer alteração. Enquanto isso, na obra da travessia urbana que compreende o trecho entre a Orlândia e o Arroio Taquara, seguem os trabalhos de construção das passagens inferiores da Orlândia e da rua Capitão Vasco da Cunha. Já a partir de julho deste ano, deve ser retomada a construção no trevo da UGLIONE, com a recuperação das placas de concreto na trincheira e recomeço da obra do segundo viaduto. A duplicação dos 14,5 km das BR-158 e 287, conhecida popularmente como Travessia Urbana de Santa Maria, começou em 16 de dezembro de 2014. A previsão era finalizar a obra em três anos. Contudo, o serviço acabou se alongando e já tem duração de mais de oito anos. Foi preso na manhã desta segunda-feira, no bairro Londer, um homem de 31 anos, suspeito de estuprar uma mulher por volta das 4h30 da manhã de domingo em São Cepé. A vítima, uma mulher de 45 anos, não teve o nome divulgado. Ela retornava para casa quando foi surpreendida pelo homem que a estrangulou e a conduziu para um mato, onde arrancou as roupas íntimas da mulher e cometeu o crime, na rua Oswaldo Aranha, no centro da cidade. Após o fato, o homem deixou o local correndo e foi flagrado por câmeras de segurança. A mulher veio para Santa Maria para a realização dos exames periciais. Após os relatos, a delegada Débora Dias, aqui de Santa Maria, pediu a prisão preventiva do suspeito. O homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, arremesso de entorpecentes em estabelecimento prisional, furto qualificado, lesão corporal e ameaça, após ser ouvido, foi preso e encaminhado ao presídio estadual de São Cepé. A ação de prisão do suspeito, nesta segunda-feira, foi coordenada pela delegada Carla Dolores Castro de Almeida, titular da delegacia de São Cepé. E quase dobrou o número de celulares apreendidos após serem arremessados na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Além disso, de janeiro de 2022 até o final de abril deste ano, mais de 11 quilos de drogas foram apreendidas. Uma das principais missões dos agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários das Casas Prisionais de Santa Maria tem sido impedir que pacotes com celulares e drogas sejam arremessados para dentro do presídio regional e da Penitenciária Estadual de Santa Maria e cheguem nas mãos dos apenados. Segundo a SUSEP, os arremessos são diários, assim como as apreensões. Só na PESM, o número de apreensões de celulares quase dobrou nos quatro primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. No regional, as apreensões também aumentaram. De janeiro de 2022 até o final de abril deste ano, foram 256 celulares apreendidos em tentativas de arremessos ou logo após serem atirados para dentro das casas prisionais, além de 213 periféricos, como baterias, fones de ouvido, cabos e carregadores. Nos quatro primeiros meses de 2023, foram apreendidos 49 celulares na PESM e 11 no presídio regional, somando 60 aparelhos, 17 a mais do que no mesmo período de 2022. Desde o ano passado, já foram realizadas 119 operações, sendo 51 revistas só na Penitenciária. Durante as operações, 16 suspeitos foram detidos e identificados. Outro dado que também chama a atenção é o volume de droga apreendida. De janeiro de 2022 até maio deste ano, foram apreendidos 11,2 kg de entorpecentes durante as revistas. Todo material que ingressa no estabelecimento é submetido à revista. Tem aqui na PESM, por exemplo, um portal detector, tem um raio-x que consegue identificar exatamente o que está dentro dos materiais. E caso surja alguma dúvida, ainda é aberto, é feito todo um checklist, digamos, dos materiais antes de entrar no estabelecimento. E cada vez a gente tem pegos mais tentativas diferenciadas de modos para ingressar com materiais. É um combate diário, assim, de objetos. Tanto hoje, durante a reportagem, é que tentaram arremessar uma quantidade de droga e de celulares que foi identificado pela Brigada Militar e foi comunicado à Ronda Externa para identificar os indivíduos. No presídio regional, este ano, foram apreendidos 11 telefones, quatro aparelhos a menos do que no mesmo período do ano passado. Já as apreensões de drogas aumentaram, Enquanto em 2022 foram apreendidos 2,58 kg, este ano, o número passou para 2,279 kg. As apreensões são referentes a porções de crack, maconha e cocaína. Além dos arremessos, a SUSEP ainda impede a entrada de celulares e drogas de outra forma. Reforça o efetivo, faz rondas externas ali, juntamente com a Brigada, que redobra a tensão, principalmente no horário de pátio, que é o horário que tem maior incidência de arremesso. E à noite também sempre vigilante com a questão dos drones, cada vez tem sido mais frequente a tentativa de ingressar com materiais ilícitos através de drone. Deixam o drone bem alto, que não seja possível ouvir ou qualquer coisa, e tentam fazer esse ingresso. Mas a gente está sempre vigilante e sempre redobrando a tensão nesse sentido. Agora a gente também tem o nosso grupo de intervenção regional com servidores lotados na delegacia, que vão fazer maior repressão ainda. Vão vir esporadicamente nos presídios, no horário do pátio, fazer rondas externas ali, juntamente com servidores lotados, para cada vez mais coibir esse tipo de ação. Além dos agentes da SUSEP, policiais da Brigada Militar também fazem a segurança da Guarda Externa das Casas Prisionais e trabalham na prevenção aos arremessos. Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido com socos e chutes neste domingo em agudo. De acordo com vídeos que circulam pelas redes sociais, o homem de 49 anos estaria conversando com outros três homens quando um deles desferiu um soco no rosto da vítima que cai no chão e começa a ser agredido com chutes na cabeça. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, quem encaminhou a vítima ao hospital de agudo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, que agora vai investigar a motivação do crime. E nós vamos agora ao vivo até Brasília, onde o jornalista Denis Olin está acompanhando reuniões sobre as obras importantes aqui para Santa Maria. Boa noite, Denis. Quais são as informações direto de Brasília? Boa noite, Keren. Boa noite a todos. Estamos aqui em frente ao Congresso Nacional. Hoje acompanhamos algumas reuniões para tratar de obras de liberação de verbas para Santa Maria. Eu conversei mais cedo com o prefeito Jorge Pozzobon, que esteve na capital federal, e hoje à tarde conversou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, justamente para tratar de um bloqueio de verbas para quatro obras, cinco obras importantes para a cidade. Uma é o posto de saúde São Carlos, que fica na Orlândia, e também o asfaltamento de quatro ruas, que já foram licitadas, mas devido a um impasse envolvendo a obra do Centro de Eventos, que é com recursos federais, mas que teve licitação deserta, como essas verbas do Centro de Eventos não foram usadas, tem uma portaria interministerial que acaba bloqueando o repasse de verbas para outras obras para Santa Maria. Conversei mais cedo, então, com o prefeito Jorge Pozzobon, a gente vai conferir um pouquinho dessa explicação. A entrevista foi um pouco antes da reunião com o Alckmin. Vamos conferir. Que é uma portaria interministerial que proíbe de receber verbas em razão de uma obra estar parada. A obra do CDM, durante a pandemia, foi rescindido o contrato, fizemos uma nova licitação, deu deserta a licitação, por isso que a gente não conseguiu avançar. Em razão disso, outras obras, que nós já temos o dinheiro garantido, não estamos conseguindo executar por conta da obra do CDM. Ou seja, nós vamos conversar, sim, com o vice-presidente da República, mostrar que isso é um afronto ao dinheiro público, o próprio governo federal, que está retomando aquelas obras que estão paradas para poder dar andamento. E é isso que a gente quer fazer. Está na pauta o teto MAC, o que é média, alta e complexidade. O Rio Grande do Sul tem feito muitos serviços que, em tese, são competência do governo federal. E, por conta disso, não está sendo repassado um dinheiro para o Estado. Se nós conseguimos resolver isso, automaticamente resolve o problema também do Hospital Regional, nós vamos poder abrir outros serviços. Então, é isso que a gente veio aqui. Conversar, falar com absoluta tranquilidade, mas, principalmente, tentar pedir os interesses que interessam, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas, principalmente, a Santa Maria. Que outras obras deixam de ser feitas ou poderiam estar começando e que ainda não começaram por causa desse bloqueio de verbas em função do CDM? Só para ter uma base, para mim, a mais importante, é a Unidade de Saúde, lá na Orlândia, a Unidade de Saúde de São Carlos. Uma obra extremamente importante, extremamente importante, no valor de quase R$ 5 milhões trancada. Mas são mais seis ruas que também estão trancadas. Ou seja, no conjunto de obras ali, eu tenho quase R$ 20 milhões trancado, com o dinheiro garantido, que eu não posso fazer a obra em razão dessa portaria interministerial por causa da obra do CDM. Por isso que, nós resolvendo essa questão do CDM, nós vamos resolver outras questões. E qual é o problema, Deninho? Que, agora, que já foi licitado, nós vamos ter que fazer uma nova licitação, porque ninguém vai participar com o preço que foi defasado, da metade do ano passado, ninguém vai participar. Então, é um afronto, é uma coisa que ninguém consegue compreender em uma portaria interministerial de 2016. Nós somos de 2023. Eu não tenho a menor dúvida que essa portaria veio para botar regra, para cobrar até da competência ou a incompetência do gestor público, do município. Não tem nenhum problema disso aí. Mas a nossa obra do CDM, ela foi interrompida por conta da pandemia. Houve uma excepcionalidade. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Corrigindo, então, são seis ruas. Eu já havia falado que eram quatro ruas. Eu conversei agora há pouco com o prefeito Jorge Pozobon. Ele teve a reunião com o vice-presidente-geral do Alckmin por volta das quatro horas da tarde. Segundo o prefeito Pozobon, o vice-presidente, ele não tinha conhecimento dessa portaria interministerial e ficou preocupado, porque essa regra pode prejudicar também prefeituras de todo o país que tenham situações semelhantes à de Santa Maria. Segundo o Pozobon, o vice-presidente ficou, então, de analisar a possibilidade de mudar essa portaria para permitir, então, o andamento dessas obras importantes para Santa Maria, como o prefeito falou, 20 milhões de reais que estão bloqueados em função desse não uso de verbas na obra do Centro de Eventos no CDM. Além disso, o prefeito disse que recebeu uma lista, estou aqui com uma foto do documento, em que o Ministério da Saúde vai repassar verbas para Santa Maria. Esse documento foi entregue pelo vice-presidente-geral do Alckmin e tem as seguintes informações. Serão 870 mil reais para a Casa de Saúde, 334 mil reais para a PAI, em Santa Maria. O prefeito ainda não sabe se isso vai ser para a obra da nova PAI ou se é para recursos de repasse para atendimentos, mas é uma verba também importante, uma entidade importante da cidade. E também, no programa Mais Médicos, serão três novos médicos credenciados em Santa Maria e na atenção primária, serão 18 novos agentes comunitários de saúde num repasse anual de 617 mil reais. Então, esse foi o anúncio feito pelo vice-presidente-geral do Alckmin, que era do PSDB, depois mudou de partido, mas tem uma forte relação com o prefeito Jorge Pozzobon, de muito tempo. Então, ele fez esse anúncio e mais detalhes devem ser divulgados nos próximos dias. Por exemplo, se essa verba da PAI vai ser para a nova PAI, o que é essa verba para a Casa de Saúde. Ainda não se tinha todos os detalhes que vão ser confirmados, então, pela Secretaria de Saúde de Santa Maria. Além disso, a gente esteve hoje pela manhã no gabinete do chefe do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor. É um órgão ligado ao Ministério da Justiça, que fica aqui à frente, onde a gente está, nesse momento. Então, o Ricardo Blattes, ele falou sobre um projeto do governo federal. O Ministério da Justiça, em seu site, lança hoje, então, um mecanismo de denúncias em relação ao preço dos combustíveis. Com a queda do preço na Petrobras, a mudança da política de preços, a gasolina caiu cerca de 40 centavos nas refinarias, mas a gente sabe que nem sempre nos postos acaba que todos os postos repassam integralmente essa redução de preços. Então, o Ricardo Blattes, que está à frente desse órgão importante da defesa do consumidor, que acaba coordenando direta ou indiretamente todos os PROCONs em todo o país, ele falou, a gente vai conferir agora em seguida a entrevista, dando detalhes desse site, essa aba, no site do Ministério da Justiça, em que as pessoas vão poder fazer denúncias se o preço nos postos de combustíveis não baixou tanto quanto nas refinarias. Vamos conferir, então, o que disse o Ricardo Blattes. O objetivo aqui não é sancionar tão pura e simplesmente, mas é informar a população brasileira que o preço do combustível e do gás de cozinha está caindo. E isso tem que chegar na ponta, tem que chegar para o consumidor e para a consumidora. O que não pode é a eventual diminuição de preço não ser repassada integralmente para o consumidor e para a consumidora. Então, é uma conclamação não só do sistema nacional, aqui dos órgãos de governo, mas, sobretudo, da população brasileira para ficar atenta e buscar esse direito, informar os PROCONs, informar o Ministério Público do que está acontecendo nas cidades. Nós estamos abrindo, a partir de hoje, a 22, está sendo aberto um canal na página principal do Ministério da Justiça, mj.gov.br, para o cidadão que quiser fazer uma denúncia, encaminha diretamente preenchendo esse formulário. Esse site de denúncias, se o consumidor viu que não baixou o preço como deveria, pode fazer a denúncia no site do Ministério, é isso? Sim, inclusive vai ter a possibilidade de subir arquivos, eventualmente tirar uma foto, fazer a descrição do que está acontecendo na localidade, porque muitas vezes o que acontece, o cidadão não tem a proximidade do PROCON da sua cidade. Então, nós estamos centralizando aqui no Ministério da Justiça um canal de denúncias e, havendo repercussão nacional, nós vamos tomar as medidas a partir daqui do Ministério da Justiça. Agora, se for uma situação pontual, nós encaminharemos para o PROCON mais próximo para tomar as medidas, juntamente com o Ministério Público, que está sendo fundamental nesse processo de precificação do combustível, abrasileiração do preço do combustível. Em Santa Maria, por exemplo, na sexta-feira, a gasolina já havia baixado de preço, tinha postos que antes estavam cobrando cerca de R$ 4,15 pela gasolina, R$ 4,10, R$ 4,10, não, desculpem, R$ 5,10, R$ 5,15, e já tinha postos na sexta-feira cobrando R$ 4,85 em Santa Maria. Talvez ainda não 100% de toda a queda que foi feita nas refinarias, mas já tinha tido uma boa queda. Mas, como disse o Ricardo Blatz, que é chefe desse Departamento de Defesa do Consumidor, aqui no Ministério da Justiça, ele disse que as pessoas devem colaborar com os PROCONs, com o Poder Judiciário, e fazer denúncias, trazer essas informações para, a partir, se tiver um grande volume de reclamações, eles podem tomar alguma medida que talvez seja anunciada ainda esse mês em relação aos postos de combustíveis. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente encontrou gasolina a R$ 13,99, é um preço bem mais baixo do que Santa Maria, que até então estava sempre na casa de mais de R$ 5,00. Agora, à tarde, também eu estive no gabinete do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, fiz uma entrevista com ele que a gente vai conferir amanhã no Bom Dia Cidade. No Bom Dia Cidade, eu e o jornalista Alexandre de Grande estaremos conversando com o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta, em que a gente vai trazer mais informações sobre obras importantes que estão sendo planejadas para Santa Maria e os novos programas do governo federal, a gente vai tentar trazer novas informações do que está sendo tratado aqui em Brasília e que muitos projetos afetam todo o país e alguns específicos de obras para Santa Maria. O senador Hamilton Mourão falou, por exemplo, que estava relatando um projeto aqui no Senado que quer flexibilizar a construção de barragens no Rio Grande do Sul justamente para combater a seca, amenizar os prejuízos da seca, tornar os rios mais perenes. Ele acredita que isso vá a plenário em breve para a votação para tentar facilitar com que os produtores rurais e também as prefeituras façam mais barragens no Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte, onde a agricultura é muito dependente da água. Então, este é um dos assuntos que o senador Hamilton Mourão falou e a gente vai reproduzir, então, essa entrevista amanhã no Bom Dia Cidade, na CDN e na TV Diário. Kelly, por hoje é isso, a gente volta amanhã com mais informações ao vivo aqui de Brasília. Também, então, Denis Olin falando ao vivo, direto de Brasília, trazendo essas importantes informações, né, acompanhando o prefeito Jorge Pozzobon nesse início de semana, segunda-feira produtiva, então, para o nosso município, com informações já, então, de repasse de valores para os hospitais, para a área da saúde e também sobre esse canal de comunicação que está sendo feito. Denis, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho em Brasília. Nós continuamos aqui com o JD porque novos redutores de velocidade começaram a funcionar nesta segunda-feira na cidade. Os novos redutores estão localizados nos dois sentidos da Avenida João Luiz Pozzobon no bairro quilômetro 3. Os quatro equipamentos, dois em cada lado do trecho, mostram a velocidade do motorista por meio do display. O limite da velocidade do trecho não se altera e permanece em 50 km por hora. Em entrevista ao Bom Dia Cidade da Serene, o secretário de Mobilidade Urbana Orion Ponce relatou que a mudança tem o objetivo de reduzir danos caso ocorra algum acidente. Ponce afirmou também que historicamente na cidade a maior causa de óbitos é por atropelamento. Assim, as mortes estão ligadas ao excesso de velocidade. Os novos redutores estão sendo testados para diminuir o número de multas, ou seja, controlar a velocidade dos motoristas. Os controladores de velocidade até então utilizados foram removidos da avenida. Ao todo, na cidade, são 32 faixas fiscalizadas com acompanhamento sistemático do desempenho dos equipamentos. Imagens de uma briga entre dois tenentes do exército em Santa Maria no momento de confraternização estão circulando na internet. Um tenente, nós vamos ver nas imagens, ele aparece no primeiro vídeo com duas garrafas de bebida alcoólica. Em seguida, começa uma discussão entre os dois homens que fazem parte do grupo de cerca de sete militares. Os colegas até tentam apartar, mas o clima fica quente entre os dois, eles se xingam com palavrões e partem para agressão física. De acordo com a assessoria de comunicação da terceira divisão do exército, o fato aconteceu no dia 19 de maio nas dependências do primeiro regimento de carros de combate. Em nota, informaram que os referidos tenentes estavam em momento de confraternização em comemoração a promoções numa área de lazer do quartel após o término do expediente. A confraternização teria sido organizada pelos próprios militares promovidos. Ao tomar conhecimento e no intuito de preservar a hierarquia e a disciplina, o comando do primeiro regimento de carros de combate tomou as medidas cabíveis, determinando a prisão disciplinar dos envolvidos e iniciou os procedimentos formais para apuração dos fatos e ainda, de acordo com a nota, não houve lesões físicas nas partes envolvidas. A prisão disciplinar dura até 72 horas. E a seguir, um laboratório da UFSM é o único do país a fazer a bioterapia, um tratamento que evita amputações e cicatriza lesões. E eu vou conversar ao vivo sobre essa iniciativa com a médica veterinária e professora e coordenadora também do laboratório a Silvia Monteiro. Nós vamos agora para o intervalo, vamos dar uma espiadinha como que está esse início de noite, segunda-feira em Santa Maria, imagens ao vivo no Morro das Antenas, a gente vê uma quantidade maior de nuvens, hoje o tempo ficou um pouco mais nublado, neste momento 20 graus e ainda nessa edição nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a semana. Agora são 6 horas e 30 minutos nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. e já voltamos para a semana. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos, para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no Delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel. Qualidade e preço bom. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais? Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+. Muito mais vantagens pra você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estamos de volta com o JD, agora com o nosso momento da entrevista. E o Laboratório de Parasitologia Veterinária da Universidade Federal aqui de Santa Maria é o único do país a fazer a bioterapia, que é um tratamento que evita as amputações e cicatriza as lesões. O nome do projeto é o projeto Alimentando Esperança. E pra falar mais sobre essa novidade, sobre esse assunto, eu recebo a médica veterinária, professora e também coordenadora do laboratório, Silvia Monteiro. Seja muito bem-vinda aqui no JD pra gente estar falando desse projeto. E eu já gostaria de saber o que é, então, o Alimentando Esperança. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Esse projeto, ele surgiu desde que eu vim pra universidade, em 2002. Eu sempre tive muita vontade de unir a minha área, que é a parasitologia, com também a parte de extensão. Então, em 2002, a gente abriu o Lapavete, que presta serviços externos pra comunidade. E com o estudo da minha área, que seria a parasitologia, eu vi que as moscas, elas poderiam, de alguma forma, ajudar muito na recuperação de lesões. Então, eu resolvi, comecei a estudar e comecei a... Assim, o objetivo sempre foi ter, pra todas as pessoas, os animais que precisassem, larvas à disposição pra tratamento. E o que que é isso? É, isso é GPR. Eu acho muito interessante quando eu recebo os coordenadores, os professores aqui da UFSM, porque tem muitas coisas que vocês fazem, muitos estudos que são feitos lá e a gente nem sabe, né, Silvia? O que seria, então, essa bioterapia? O que é exatamente? A bioterapia larval, no caso, porque bioterapia tem várias, aí podem ser feitas com abelhas, com ler, com... Assim, muitos insetos e animais podem ser utilizados. Mas a bioterapia larval que eu faço é, eu crio moscas que são conhecidamente, que elas só se alimentam de matéria orgânica em decomposição, né, para, no caso, remoção de tecido necrosado. Então, o que que a gente faz no laboratório? A bioterapia larval, ela é criação de moscas selecionadas, não é... Estamos vendo até algumas fotos, né, Silvia, algum material, então. Exatamente. Então, são moscas selecionadas, né, eu capturo essas moscas, aí eu faço a taxonomia delas, identifico, depois eu faço elas fazerem postura, esterilizo a postura delas e, a partir daí, a gente utiliza as larvas L1 em lesões. É a primeira larvinha, a larvinha é muito pequena, ela é microscópica, né, E essa larva, ela fica, no máximo, 48 horas na lesão, se alimentando somente de tecido em decomposição. Que interessante! Silvia, agora, como é que é feito esse processo de capturar, né, os animais, até eles estarem prontos aí para ser utilizados? Quanto tempo, também, esse processo? É, o processo de captura é simples, porque elas são atraídas por tecido em decomposição. Então, quando eu, agora, no laboratório, a gente já tem uma colônia estabelecida, então eu não capturo mais. O que que significa colônia estabelecida? É, a colônia estabelecida, elas já estão lá. É, essas gaiolinhas que apareceram aí, né, onde a gente cria, então a gente mantém essa colônia, né, então, é a primeira vez eu capturei as moscas, selecionei, porque tem algumas moscas que não podem ser utilizadas, porque elas comem tecido vivo, né, mas essas que a gente tem lá, a gente tem duas espécies, a gente tem a Lucília cuprina e a Lucília sericata, e essas a gente utiliza, a gente sabe, né, que elas só comem tecido em decomposição, tá, e o grande, assim, ó, que eu sou muito apaixonada por isso aí, é porque o benefício é incrível. No momento que a gente coloca a larva que é microscópica numa lesão, ela come somente aquela quantidade de bactérias que tem ali, né, e remove tudo mecanicamente também, porque ela também produz substâncias antibióticas, né, e faz com que a lesão se recupere muito rapidamente. E você vê qual é o tipo de lesão? São lesões pequenas? Porque ali no início da nossa conversa, fala-se até evitando amputações, né, Então, assim, qual é o tipo de lesão que ela pode ser usada? Qualquer lesão contaminada. Então, lesões provocadas por acidentes, por pessoas, por exemplo, diabéticas, que têm dificuldade de cicatrização, né, o que a larva faz é comer essa lesão, assim, a infecção. Ela simplesmente, ela elimina as bactérias que estão presentes ali e o próprio movimento delas faz com que o tecido, aquele tecido morto seja removido e venha um tecido novo. Ela estimula, o movimento dela também estimula um novo tecido. Silvia, e quais são as vantagens de usar essa bioterapia, né? Quais são as pessoas, como é que vocês fazem a indicação dessa bioterapia para os pacientes? Bom, toda lesão de animais ou humanos, né, quando a gente chega com um acidente ou está com uma infecção bastante grave, a gente tem que fazer o desbridamento. E desbridamento é a remoção desse tecido morto. Isso é feito em hospitais, em clínicas veterinárias, né, é feito mecanicamente. Então, feito com bisturi, né, e tratamento com produtos químicos, né, então pomazas, injetáveis e tal. As larvas, elas trabalham por nós. Então, eu digo que elas são microcirurgiões, porque no momento que a gente aplica, a gente simplesmente fecha e 48 horas depois, a gente abre e elas estão gordinhas, grandinhas, né, visíveis, aquelas larvinhas que a gente colocou, que a gente nem enxergava, elas estão bem visíveis, bem alimentadas e elas comeram toda a infecção. É muito interessante isso. Então, assim, ó, o que a gente vê, assim, ó... E essa larva, depois, ela é colocada fora ou vocês... Sim, ela é colocada fora. Sim, é eliminada, porque ela tá toda... É, e é bem individual o tratamento, porque a gente coloca, então, de 5 a 10 larvas por centímetro de pele. Então, quando nos ligam lá pro laboratório, o pessoal já mais ou menos mediz o tamanho da lesão e quantas lesões. Porque vai um potinho selecionado pra cada lesão. Então, aí a gente envia o potinho já, a gente pesa esses ovos, essas larvas, a gente já sabe mais ou menos quanto que tem. E já, bom, essa pra lesão tal, né, e 48 horas depois, a pessoa, o veterinário ou o médico, ele tem que remover. Porque o ciclo natural do inseto seria pupar. Ninguém quer que pupe na pele. Então, isso aí tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Agora, Silvia, de que forma os profissionais da saúde podem, né, estar usando essa alternativa? Como que funciona? O hospital universitário usa? Como que vocês entregam essa opção de tratamento? Olha, eu penso assim, que quando tu tem uma lesão que tá, assim, de difícil cicatrização, seria a recomendação do uso das larvas. Porque o que a gente vê, por exemplo, tratamento de equinos que a gente fez, cavalos que estavam mais de ano sendo tratados, né, problemas de laminite, problemas de infecção de boleto e outros problemas, assim, nos animais, que não recuperavam, que a gente aplicou a larva. Porque a grande vantagem das larvas é que elas vão fundo na infecção. Elas conseguem, se a gente fosse ter que fazer um desbridamento e remover, a gente teria que fazer com bistura e teria que abrir. E elas não. Elas vão, se alimentam, mas como elas são aeróbicas, elas nunca vão se perder. Porque elas sempre vão ficar na superfície. Então, 48 horas depois, que o ciclo delas acabou da fase de larva, ela tem que pupar, ela vai pra superfície. Então, quando a gente remove a gase, elas já estão todas ali na superfície. Mas, então, quem que pode utilizar desse tratamento? Quais são os profissionais da saúde? Qualquer médico ou veterinário. E lá na universidade, a gente dá esse apoio de ensinar também. Sabe, além da gente fornecer as larvas, a gente também ensina o profissional que não tenha muita segurança. Porque eu falo, assim, que o maior problema do uso de larvas é o preconceito. E me chamou a atenção, o laboratório de vocês é o único do país que faz isso. O que falta pra expandir um tratamento como esse, Silvia? Olha, eu acho que, assim, tem uma enfermeira lá no Rio Grande do Norte que ela fez, e eu converso com ela sempre, e ela tá tentando reativar, ela é muito apaixonada por isso, e ela me diz que a dificuldade é manter uma colônia sempre com qualidade, porque é um trabalho diário. Lá no laboratório eu tenho uma equipe, as meninas que trabalham comigo, assim, elas são fundamentais para o trabalho. Porque é um trabalho diário, todo dia a gente tem que estar fazendo a postura, alimentando, renovando, sabe? Se, às vezes, não é a primeira vez que eu tenho... Uma parte da equipe, algumas, né? Isso, a Karina e a Thalissa, né? Então, assim, mas tem várias meninas. Sim. E a gente, o trabalho é diário, então ali atrás são as gaiolinhas, né? As gurias trabalham, assim, a gente tem escalas, né? E é todo dia. Silvia, pelo jeito, não tem nenhum tipo de contraindicação, então? A contraindicação é só se tiver alguma lesão que tenha comunicação com algum órgão que possa se perder, uma fístula, por exemplo, que possa entrar numa cavidade e se perder, um orifício, assim. Olhos, que não é recomendado, porque elas têm uns ganchinhos, assim, o aparelho bucal dela que se alimenta. E problemas venosos. Se a pessoa tem, assim, é, tá com algum problema circulatório grave, aí não é indicado. Mas fora isso, lesões e difícil cicatrização todas. E o mais incrível é 48 horas depois, né? Quando a gente remove, o tecido já tá vermelho, bonito, sabe? E evitando, então, situações mais complicadas, como uma amputação, né? Alguma coisa mais grave. Sim, e aqui, ó, uma coisa que eu... Assim, ó, esse tratamento, essa terapia, ela tem mais, ela foi criada, assim, ó, difundida em 1930, ela começou. Então, assim, ela é muito antiga, sabe? E com a vinda dos antibióticos, ela foi deixada de lado até os anos 80. Com resistência antibiótica, a partir de 80 começou a ser novamente utilizada. E hoje, quase todos os países, assim, a maioria dos países no mundo tem centros de bioterapia. E aqui no Brasil não tem, né? Então, é uma coisa, assim, o meu sonho é que cada lugar... Expandir cada vez mais. Mas é um sonho que pode ser realizado, né, Silvia? Silvia, adorei te conhecer. Adorei conhecer esse trabalho. Como eu disse anteriormente, a nossa UFSM tem muitos estudos, muitas pessoas que trabalham muito pela ciência, sempre com novidades. Silvia Monteiro, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Para encontrar vocês é no laboratório direto. No laboratório, no Prédio 20. No Prédio 20, tá aí, então. Nós vamos agora para o intervalo, nós vamos ver como que está a movimentação do trânsito neste início de semana. Estamos dando uma espiadinha, então, na Avenida Presidente Vargas, com a Ângelo Bolson. Sempre uma avenida com muito movimento aqui na nossa cidade, uma das principais avenidas de Santa Maria. 20 graus neste momento, são 6 horas e 46 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vem para a UBRA e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da UBRA estão abertas. A UBRA oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais UBRA na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência. Clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos, para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no Delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel. Qualidade e preço bom. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unigred. O final de semana foi de festa em São João do Polesne. A edição de número 66, a Festa Regional do Arroz, reuniu um grande público que participou da expofeira, shows, desfiles e jantares tradicionais. A reportagem é do Gilberto Ferreira. O município de São João do Polesne está em festa, pois teve início a 66ª edição da Festa Regional do Arroz e este é um evento que vem crescendo e se inovando com o passar do tempo. Isso porque eventos foram incorporados para debater ideias e mostrar novas tecnologias aos oricicultores da região. Um desses eventos é o Seminário Regional, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e conta com a parceria da EMATER e da Universidade Federal de Santa Maria. Esse seminário faz tempo que o IRGA participa, a gente é parceiro há muitos anos, e é um evento da quarta colônia tradicional, que a gente falava mais sobre arroz. Agora, como as culturas na área de várias, áreas baixas, estão mudando bastante, o produtor está precisando de alternativas em função de infestação de arroz vermelho, de difícil controle de arroz daninhas, está entrando a soja e o milho, e é o que o seminário hoje está trazendo, é trazendo culturas alternativas, formas de como fazer a implantação dessas culturas na várzea, que é a parte mais importante, trabalhar com drenagem, também irrigação quando falta água, e agora que se vislumbram o próximo ano, talvez um ano de uninho, de chuva, as tecnologias também vão funcionar porque vão ajudar a retirar esse excesso de água das várzeas. Outro atrativo que ganhou destaque e conta com três ambientes é a feira, que no início era apenas um espaço para demonstração dos maquinários, e hoje conta com exposição de variados segmentos. Trouxemos uma variedade, toda a linha de chimarrão, cuias, diversos modelos, tanto as tradicionais como a cuia raiz, bago de touro, também toda a linha específica para acompanhamento do chimarrão, como bomba, kits e mateira, garrafas térmicas, além dos acessórios e adereços que hoje compõem para dar luxo ao chimarrão da mulherada, e também no sentido da inovação que hoje está trazendo um diferencial do nosso produto, que é a nossa gravação a laser. Sim, você vem na feira hoje e você pode sair com uma cuia personalizada. A cada ano a gente vem procurando inovar, vem procurando trazer novas alternativas aos nossos expositores. Tivemos uma excelente comercialização, já com vários dias de antecedência, não tinha mais espaço para ser comercializado. Em frente à rua também, ali a gente criou uns espaços, todos eles comercializados, e já estamos discutindo junto com a Secretaria de Agricultura, junto com a SISAT, com todos os organizadores da feira e da festa, já prevendo para o ano que vem uma ampliação desse espaço. Então, já sentimos que o espaço está pequeno, esse espaço foi ampliado esse ano, e certamente deverá ser ampliado ano que vem para poder atender a todos os expositores que estão vindo ao nosso município. O evento, que começou com uma missa e um almoço de agradecimento a uma boa colheita, tornou-se neste grande evento, que no domingo tem o seu ponto alto, que é o desfile, onde os horicicultores passam aqui pela Avenida São João, demonstrando os seus maquinários, mas principalmente mostrando às novas gerações as dificuldades que eram lá no início da colonização, aqui no município de São João do Polesne. Nos três dias de evento, os shows são também uma grande atração. Centenas de pessoas aproveitam os mais variados ritmos para se divertirem. Com muito carinho, nós pensamos nos shows, são cinco shows, shows bons, shows grandes, de bandas conhecidas, duplas conhecidas, as pessoas gostaram muito, e assim nós vamos construindo esses shows, e realmente, nós pensamos muito com carinho, organizamos e conseguimos trazer todos aqueles shows que nós tínhamos planejado, nós trouxemos então para a nossa festa. Que festa linda! E agora as informações do esporte. Na tarde de ontem, o Inter de Santa Maria recebeu a equipe do Bagé, no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela sexta rodada da Divisão de Acesso 2023. Cerca de 3 mil torcedores compareceram ao estádio. E o primeiro gol da partida aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cruzamentos de Rafael Massena, Matheus Santana aproveitou a chance e abriu o placar para os donos da casa. Olha só o gol, então, do Inter de Santa Maria. Já nos acréscimos da segunda etapa, aí sim, os visitantes é que empataram após o cruzamento de Wallenluan para a área. A defesa rebateu em cima de Jean Pablo. A gente está vendo ainda a comemoração do Inter, depois então desse gol, abriu o placar. E aí depois teve um empate, o Jean Pablo, que contra, mandou para o fundo das redes. Com esse empate, o Inter de Santa Maria segue na quarta colocação do Grupo B da Divisão de Acesso. O próximo desafio é fora de casa contra o São Gabriel no próximo domingo. E ainda falando sobre o Inter, a pedido da defesa do jogador Jarro, o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, que aconteceria na tarde de hoje, foi adiado. Não há uma nova data marcada, mas é provável que o julgamento fique para a semana que vem. Vale lembrar que o atleta não é mais considerado acusado de participar da manipulação de resultados na Operação Penalidade Máxima, pois está colaborando com a investigação. O TJD vai julgá-lo no âmbito esportivo, podendo suspender as atividades do futebol profissional ou aplicar uma multa. Em entrevista ao Grupo Diário, Jarro alegou ter sido ameaçado quando defendia o São Luís de Juiz e, por isso, cometeu um pênalti na partida contra o Caxias pelo Gauchão. O jogador afirma que, no dia seguinte à infração, ele foi à polícia registrar um boletim de ocorrência. No domingo, Jarro até entrou em campo pelo Inter de Santa Maria no segundo tempo da partida contra o Bagé. A direção do Alve Rubro revela acreditar na inocência do jogador e mantém o apoio ao atleta. E agora as informações da previsão do tempo. A segunda-feira foi de tempo nublado, mas uma massa de ar seco está no Rio Grande do Sul e, esta semana, as temperaturas vão entrar em elevação. Nós vamos acompanhar detalhes, então, da previsão no tempo nas telas. Na terça-feira, a gente já pode ver uma mudança. O sol volta a brilhar, mínima 16 e a máxima já chegando aos 27 graus. Na quarta-feira, mínima também de 16, que já é uma mínima alta. E a máxima chegando aos 29 graus. Aí, sim, nos próximos dias, tempo seco. Na quinta-feira, mínima 17, máxima de 29. E na sexta-feira, máxima chegando aos 30 graus. Então, é mais uma semana de calor aqui em Santa Maria, em pleno outono. O J.D. de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate. Você pode rever esta edição do J.D. a partir das 9 horas da noite, aqui mesmo, na TV Diário. Um bom início de semana e a gente se encontra amanhã com as principais notícias de Santa Maria da nossa região. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto